E complicou a coisa no depoimento das rachadinhas do Carlos Bolsonaro. Um ex-assessor do Carlos, que participava das rachadinhas, que era funcionário fantasma, foi depor ao Ministério Público. E aí, ele tentou salvar o Carlos, mas ele acabou complicando e piorando muito a situação do Carlos na investigação. Eu vou explicar, mas olha, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, um segundo, é de graça e você fortalece a oposição ao desgoverno fascista. Aqui a gente faz oposição todos os dias. Então, eu peço que você se inscreva, mas só se você é fora Bolsonaro, hein? Se você é bolsominion, vai embora, show! Agora, vamos falar sobre o depoimento do Gilmar. Quem é Gilmar? Gilmar é ex-marido da Andréia Cristina Valle. Tem a Ana Cristina Valle e a Andréia Cristina Valle, que são duas irmãs. Duas. A Ana Cristina Valle é aquela ex-esposa do Bolsonaro, que mora na mansão do Jair Renan Bolsonaro. Lembra? O Jair Renan, filho 04 do Bolsonaro, ele comprou uma mansão de 3 milhões de reais, 3 milhões e 200 mil reais. E aí, ele mora com a mãe. A mãe é essa. Ela era a chefe do gabinete do Carlos Bolsonaro. Foi por muitos anos chefe do gabinete do Carlos Bolsonaro. Quando ela se separou do Bolsonaro, o Jair Renan Bolsonaro 04 era pequenininho, Eles brigaram, foi um quebra-pau danado. E aí, naquele momento, o Flávio falou pro Jair, olha, eu não quero mais que a sua ex-esposa seja a pessoa que... a tesoureira das rachadinhas. Vamos falar aqui. Seja a tesoureira das rachadinhas, seja a chefe do nosso gabinete. Eu vou colocar outra pessoa. Aí entra a figura do Queiroz. Mas isso é outra história. O que tá se investigando aqui, aqui mesmo, lá no Ministério Público, são as rachadinhas do Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque as rachadinhas do Flávio, eu até fiz alguns vídeos aqui sobre isso na última semana, eu expliquei. A rachadinha do Flávio voltou pra estaca zero praticamente. Os procuradores têm todas as provas, mas eles precisam esquentar essas provas. Ou seja, eles têm as provas, mas elas foram todas consideradas ilegais pelo STJ. Então eles têm que achar uma maneira de tornar essas provas legais, ou seja, consegui-las de uma outra maneira. Isso vai demorar um tempo. Porém, a investigação da rachadinha do Carlos, não, continua a investigação. E aí, o Gilmar, ex-marido da Andréa Cristina Valle, foi depor. Eu vou te falar quem é Andréa Cristina Valle, porque teve áudio dela, áudio bombástico que vazou. Muita gente nem ficou sabendo, porque não saiu no Jornal Nacional, não saiu no Jornal da Record, eles não vão incomodar o Carlos e o Bolsonaro. Imagina se fosse uma coisa sobre o Lula? Aí saía, era tudo. Mas como era contra o Carlos, não saiu em todo lugar não, mas saiu na Folha. Eu vou mostrar aqui o áudio, aí você vai saber quem é a ex-esposa desse rapaz que foi depor. Olha só. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Entendeu? Então, é por isso que eles têm medo aí. Manda eu ficar quietinha, não sei o quê, tal. Entendeu? É esse negócio aí. O tio Hutz também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele. Quem me levava e me buscava no banco era ele. Tá aqui. Ok. Aí, ela falava lá que tinha rachadinha. Tem um outro áudio que ela até chega a falar que um dos primos dela, ele tinha que devolver 6 mil pro Jair Bolsonaro. Ele ganhava 7 mil. Aí, quem diz isso não sou eu, são as investigações e os autos lá da Câmara dos Deputados, que ele ganhava 7 mil e ele trabalhava no gabinete do Jair, e aí ele tinha que devolver 6 mil e ficar com 1 mil pra ele. E ele não devolvia, devolvia 2 mil, 3 mil, como o Bolsonaro não podia chamar a polícia pra ele porque estavam cometendo crime, então ele demitiu isso aí. Porém, o que foi depor, que é o Gilmar, ele é ex-marido da Andréa Cristina Vale. Ok. Ele vai depor. E aí, perguntam pra ele algumas coisas. De quando até quando você trabalhou? Pro Carlos. Aí, ele disse, ó, trabalhei de 2001 até 2008. Ah, ok. Aí, eu vou falar, os investigadores não são tontos? Eles começam a fazer perguntas que não tem muito a ver com a investigação. Por quê? Pra ver se o cara tem memória boa sobre outras coisas. A pessoa vai deixando, vai ficando à vontade, vai mostrando que eu não é uma pessoa que tem problemas mentais e problemas de memória. E aí, começa a perguntar o importante, que é, por exemplo, o senhor trabalhava fazendo o quê? Aí, ele falou que não se lembrava. Aí, peraí, você é uma pessoa que tem memória boa. Você não lembra o que você trabalhava por 7 anos? Não é quando trabalha que você fez um fim de semana, né? São 7 anos. Tá. Aí, ele chegou a dizer que ele acompanhava outros assessores do Carlos, que ele acompanhava o que eles estavam fazendo, mais ou menos gerenciava. Aí, perguntaram, tá, qual o nome desses assessores? Você pode dar o nome e o ano em que cada um deles trabalhou? Eu falo, não, não lembro. Peraí, você não lembra o nome de nenhum, mas um dos seus ex-colegas de trabalho? Não, não lembro. Pô, mas você trabalhou lá 7 anos e você não lembra o nome de uma pessoa? Não. Olha, até quando eles tentam salvar o Carlos, dá pra perceber que esse pessoal é tão burro. Mas eles são tão burros que eles não conseguem nem combinar a mentira direito. E olha, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa que ficou flagrante na investigação foi que, logo que eles foram convocados a depor, no dia seguinte, todos esses ex-assessores foram pra uma reunião no gabinete do Carlos Bolsonaro. Ou seja, foi uma reunião de umas 3 horas. Ali, o que eu imaginei? Isso foi, ó, isso foi no ano passado, essa reunião. Eles foram depor agora, estão depondo agora, mas foram convocados lá no ano passado. Eles tiveram um ano pra combinar a mentira. E aí, nessa reunião, numa reunião de 3 horas, toda a mídia falou e todo mundo pensou. E eu imaginei, pô, estavam ali combinando o que vai ser a mentira. Ok. Esse Gilmar, assim como a ex-esposa deles, eram casados na época, ele não morava no Rio de Janeiro. O Carlos é vereador do Rio de Janeiro. Então, ele tem um assessor que não mora no Rio de Janeiro. Ele mora em Juiz de Fora. De Juiz de Fora pro Rio de Janeiro são mais ou menos 3 horas de carro. E eu vou falar, se não tiver trânsito. E se for assim, depois de um feriado, uma coisa assim, uma semana que tem mais turista, aí, ó, põe aí 5 horas. E se tiver trânsito ali no centro do Rio, pra ele chegar ali no trabalho, ia demorar um tempão. Tá. Ele, vamos lembrar, 2001, 2008, não existia trabalho à distância. Hoje é comum você imaginar, não, mas a pessoa fica em home office. Isso não existia em 2001, 2008. Não tinha nem, nem, a maioria das pessoas não tinha nem celular e não existia nem smartphone. É uma outra época. Aí, ele falou que trabalhava lá de Juiz de Fora. Perguntaram, tá bom, pô, a distância, né? Fazer o quê? Também não sabe dizer. Quer dizer, a coisa ficou feia. Começar a ficar num nível em que, pelas perguntas que os promotores fizeram antes, e aí eles foram fazendo as perguntas. De repente, o cara perde a memória durante 7, 8 anos da vida dele. Ele não sabe nada. Mas ele lembra de outros eventos. Mas não lembra nada relacionado ao caso. Aí, fica claro que ele tava mentindo. Aí, ele chegou, ele começou a inventar que ele começou a se enrolar. Quando ele começou a se enrolar, a coisa piorou. Ó, piorou 10 vezes. Aí, só faltou ele escrever culpado na testa do Carlos. Por quê? E na própria testa. Por quê? Porque ele começou, ele falou que foi algumas vezes ao Rio, mas que ele não ia todos os dias. Porque os agentes perguntaram. Falaram, ó, são 6 horas de carro e de volta. 3 horas de volta e 3 horas de volta. Todos os dias você viajava esse tantão. Falou, não, não, eu ia algumas vezes, outras não. Aí, perguntaram, tá, você bateu ponto lá? E falou, não, nem sabia que tinha que bater ponto. Por quê? Porque tem uma coisa, os investigadores já sabiam que ele nunca teve crachá. Então, como é que você trabalhava lá na Câmara por 7 anos, você nunca teve crachá. Mas, se ele não tinha crachá, ele nunca bateu ponto. Mas, não tem registro de visita nenhuma dele nesses 7 anos. Ele nunca foi na Câmara dos Vereadores. Ele nem apareceu no local. Aí, perguntaram pra ele, como é que você entrava? Aí, ele disse que pedia autorização de uma pessoa. Tá, de uma pessoa quem? Ah, não sei. Então, por 7 anos, você ia lá todas as semanas. Não era todo dia, mas ia lá todas as semanas. E aí, você precisava de autorização de uma pessoa pra entrar, porque não te deram um crachá. Que você tem direito. Você também não batia ponto. E aí, essa pessoa que te deu autorização por 7 anos pra entrar, você não sabe o nome. Você não lembra da fisionomia? Nada. Então, você entrava clandestinamente, sem passar nem pelo registro de visitantes. Pô, olha, pensa num cara que gostava de colocar empecilho pro próprio trabalho. Ele podia simplesmente ter um crachá e ir lá todos os dias. Mas não. Ou seja, ficou difícil. Ficou difícil a situação. Aí, perguntaram pra ele, tá? E onde era o gabinete do Carlos Bolsonaro? Aí, ele falou, pô, o gabinete ficava no bairro da Cinelândia. Aí, eu vou te falar, você não precisa de mais do que 10 segundos. Eu só não vou fazer aqui no celular, porque às vezes a internet falha. 10 segundos no Google, você põe o gabinete do Carlos Bolsonaro. E você vai saber o bairro onde fica. Aí, ele falou, era num prédio, no 14º andar de um prédio alto. Aí, o cara se entregou. Por quê? Porque de todos os vereadores do Rio de Janeiro, o gabinete mais alto fica no 10º andar. E o do Carlos não é do 10º, é no 9º. E aí, ele falou, é um prédio alto. O prédio lá não é alto. E não tem 14º andar. A coisa ficou ruim pra ele. Ficou claríssimo que ele tava mentindo e que ele jamais trabalhou pro Carlos Bolsonaro. Ou seja, agora, os investigadores, além das provas que eles têm, e vamos lembrar, os sigilos do Carlos, da Ana Cristina Valle, da Andréa Cristina Valle, deles todos foram quebrados já. Foram quebrados em maio. E aí, eu vou te falar, vamos ligar aqui com o caso do Flávio. O caso do Flávio tem um problema, que é o seguinte. As quebras de sigilo foram todas anuladas pelo STJ. E depois as decisões dos juízes da primeira instância, inclusive as quebras de sigilo e outras diligências, busca e apreensão, foram todas anuladas. Então, por mais que eles tenham aí o desenho de como foi o esquema, como era lavado o dinheiro, como era desviado, por onde e tal, eles não têm... Essas provas são todas ilegais e não podem ser usadas. Porém, na investigação paralela, quebrou os sigilos de muitas das pessoas que também trabalhavam pro Flávio. Esse senhor trabalhou um pouco pro Flávio e a esposa dele trabalhou pro Flávio por um bom tempo. Ou seja, pelas quebras de sigilo da investigação do Carlos, os procuradores da investigação contra o Flávio, eles podem pedir, e não tenha dúvidas de que eles vão pedir, eles podem pedir pra compartilhar alguns dados da investigação, e aí eles vão ter o elemento pra pedir novamente aquelas 98 quebras de sigilo fiscal e bancária. E os desembargadores do TJ vão ter que falar sim. E aí sabe o que acontece? Todas as provas do caso do Flávio vão ser esquentadas. Essas provas se tornarão legais. Só pra você ter ideia, vou mostrar aqui o nosso carro de som, denunciando o Bolsonaro. Foi na sexta-feira em Biguassu, cidade que deu 82% dos votos a esse maldito. O arroz da gasolina é culpa do Bolsonaro, e a sua família é só comprando mansão, e o povo brasileiro só prendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é pouco, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. Está aqui um trecho lá em Biguassu,